Hoje vou prestar uma homenagem às minhas irmãs do círculo de oração, pelos momentos que dobramos nossos joelhos, pelo esforço, pelo amor e a dedicação. Vamos em frente, irmãs, não desanimem, unindo a nossa voz e o nosso coração, vestidas de preto e bordô, aí formamos o nosso jardim de oração. Mulher anônima, heroína deste século, que trabalha, que luta e ninguém vê, mas Jesus lá do céu está te olhando e preparando uma coroa para você. Eu te convido, minhas irmãs, para darmos as nossas mãos e fazermos deste círculo um barco para salvar. Com Cristo segurando em nossas mãos, trabalharemos lado a lado sem cansar. Esses versos eu dedico a vocês, minhas irmãs do círculo de oração, irmãs de fé, amigas, companheiras, aceitem o meu abraço, o meu carinho e a minha admiração. Avante, avante, irmãs destimidas, orando sempre com devoção e fé e levantando bem alto a nossa bandeira e ganhando almas para o reino do Senhor. Agora, eu me despeço, vou até breve, porque amanhã eu não sei como será. Estou subindo a escadaria da eternidade, não sei a hora que Jesus vai me chamar. Aleluia, glória a Deus.